Menino brabo do colégio, rapaz! Menino brabo do colégio, rapaz! Passa nada com bichinete. Vou dar nada, vou dar no bichinho. Eu tenho quase certeza que esse menino é seu filho. Será? É. Eu não pedi de nada esse menino ser seu filho e entrar aqui desse jeito para querer saber se o pai dele. Pode ser, mané. É mais um que apareceu, mané. Pode ser. Eu não sei de nada. Eu vim aqui vai desafiar ele. Deve ser filho. Deve ser filho, deve ser filho. Não conhece o que faz? Não conhece o que faz? Ele vai pegar uma água aqui, fala aí. Como é que isso vai fazer? Senta aí, meu filho. Fica aí, fica aí. Não é isso de beleza. Eu fiz aquilo. Fazer uma brincadeira para você chegar. Você não chegou? Tirei. Vamos tomar um cafezinho. Vamos fazer um DNA. A história por aí que está sabendo é que é o seu pai. Eu estou sabendo. Aí eu vou saber. O pai não tinha bigode não, senhor. Mas na época não tinha. Pode ser que agora cresceu, né? Tudo no mundo muda, né, velho? Vocês têm que saber. Eu estou achando até o senhor meio parecido com ele. Está vendo? Bravo desse jeito? É brabo. É, deve ser mesmo. E não tem isso que é pequeno não. Ele é brabo mesmo. É por isso que eu tiro. Oi, eu não cortei o seu bigode. Eu não cortei o seu bigode. Porque o Raquel escondeu o facão. Ele estava aí, ó. Você não tivesse escondido. Eu ia cortar o seu bigode. Que eu me escondi. Quando você passou com a faca aqui, a faca caiu. A faca é pesada demais. O Raquel tirou. Eu não cortei o seu bigode. Vai, julga. Mas rapaz, o que é que faz agora? Sem violência, a gente tem que entrar em um acordo. Você, filho, você veio para cá com a intenção de pegar o bigode do vovô, não foi? Pegar o meu bigode. Desafiar o vovô. Desafiar o vovô. Pronto. E o vovô disse que ia botar você de cabeça para baixo e feio. De cabeça para baixo. Botou tudo de cabeça para baixo e feio. De cabeça para baixo. Agora eu não raspei suas pernas ainda, mas eu vou raspar. Ele, no jeito dele, botou tudo de cabeça para baixo. Mas é raspada. Não precisa mais raspada não. Já é raspada. As pernas não tem cabelo. Vamos parar de cabeça. Viva o diabo. Eu sou o senhor que eu vou botar espirão. Calma. Não é um pedaço de bigode. Tá claro. Esperar o que ele é dito. Isso não é o cão se põe, irmão. É, bravo. É, bravo. É, bravo. É, bravo. Eu não quero que o caba faça com ele. Não pode fazer nada. Olha. Você, você conhece seu pai? E esse foi ele que me fez. Fazia ter sido eu. Aqui eu andei muito pela paraíba. Eu estou achando que o teu pai... Ele não é de lado da paraíba? Ele não é da paraíba? Ele não é da paraíba? Oxe. Ah, foi o senhor mesmo. Foi o senhor mesmo. Mas não é perrejão. Tudo que eu vou fazer com você, ele dá três filhos de manhã, outro de tarde, outro de noite. Para você amassar. Se quiser, ele está morando aqui. Ele está morando aqui com o velho. Se quiser, ele está morando aqui com o velho. Se quiser, ele está morando aqui. Eu vi que foi só o bigode dele. Mas quer o bigode, mas será o cão, rapaz. Você quer o meu bigode? Eu quero o seu bigode. O seu cunibode. Agora vai, rapaz. Pela aí, tem. Pera aí, tem o voyo! Você vai lá! Rapaz! O que é que você faz? Não, 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 ele falou o bigando, ele falou o bigando. Ele falou o bigando. Agora ele ainda queira, rapaz. Ele falou o bigando. Ele falou o bigando, meu avô! Foi? Foi, foi, foi. Calma, calma. Rapaz, tu vem aqui dentro de casa, toma café, puxa a faca, chama o cabadinho. Cuidado! Ei, ei, ei. Não, 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 não. Leva ele, vaquê. Ele vai ser rolo. Leva ele, vaquê. Leva ele, vaquê. Vem pra cá, vamo. Vem pra cá, vamo. Leva ele, vaquê. Leva ele. Leva ele, leva ele, vaquê. Não, não. Calma, calma, calma. Deixa eu pegar ele, mané. Leva ele, rapaz. Vai ser ruim. Não, não manda essa uma porra. Leve ele, vaquê. Cuidado, vaquê. Não, não, não. Coi, 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 coi. Coi, coi, coi. Coi, coi, coi. Cadê ele, mané? Cadê ele, mané? Cadê o danado, mané? Coi, coi, coi. Coi, coi. Coi, coi. Boca, coi. Boca, coi. Tá cheia, puro. Coi, coi. Coi, coi. Coi, coi. Coi, coi. Coi, coi. Coi, coi. Cadê ele? Cadê o danado? Arrudeu pra lá. Coi, coi. Coi, coi. Corre, Penelinho, corre. Corre, Penelinho, corre, pô. Coi, coi, coi. Coi, coi. Coi, coi. Coi, coi. Coi, coi. Calma, meu, vovô. Ei, ei, ei. Eu preciso de isso não, vovô. Não precisa de isso não, vovô. Não precisa não, vovô. Não precisa não. Sim, vovô. Mas é normal. O cara levando tudo, ta brincadeira. Mas quando ele vem me chamar de cor de bordo... Passou, passou, passou. Vamos lá, vai. Deixa ele falar, deixa ele falar. Não gostei não, gostei não. Não precisa disso não. Tu, Penelinho, vai. Eu vou pegar. Agora chegou aqui dentro de casa. Pensa melhor. Deita a fé pra ele. Eu vou pegar, Manelinho. Vou pegar, Manelinho. Ele me chamou de cor de bordo, né? E aí